Leitura em som maior apresenta Cicatrizes nas Árvores, de Felipe D'Oliveira, do livro Lanterna Verde, narrado por Fabiano Moraes. Cicatrizes nas Árvores Não importa o que foi, não importa o que será, fixa a imagem do teu instante na superfície ou no coração da vida e esquece o tempo. Embora ao nascer contenha todo o teu universo, a tua verdade desta hora não corresponde à tua verdade da hora vindoura. Ele fez uma pausa e continuou. Vive a tua hora como se gravasses o teu nome na epiderme de um tronco novo, mas não voltes mais tarde para junto dessa árvore, porque podes não reconhecer o teu nome nas cicatrizes das velhas letras. Ele calou com ar sublime dos que ainda definem e aconselham. E eu não falei, por achar inútil revelar-lhe que a culpa é apenas da árvore. Leitura em som maior O som da sua leitura O som da sua leitura Obrigado.